Com a sua tirinha dos malvados, André Dahmer faz um retrato crítico, ácido e muito engraçado da sociedade contemporânea. Nessa conversa com o Tripo TV, o artista plástico e cartunista fala sobre trabalho, prazer, política e piadas preconceituosas. Cara, eu sou, acho que fundamentalmente, desenhista, né? Também não quero essa pecha pra mim, sabe, de que sou desenhista ou cartunista. Esses dias me ligaram um amigo, né, que é produtor, falou, ah, Dahmer, a gente quer fazer um negócio no Museu da Oca, em São Paulo? Aí eu falei, nossa, vamos me chamar pra fazer artes plásticas? Não acredito. Aí ele falou, e a gente quer que você coloque uns cartoons. Aí eu falei, ah... Desenho de oito, de oito às onze. Aí eu cuido da minha filha, eu fico com ela, pá, e quando dá nove da noite e ela dorme, eu desenho de nove e é uma da manhã, meia-noite. Nunca trabalhei pra entregar nada. Sempre? É. Meu pai me ensinou, né, que trabalho é pra... pro prazer, não pra sofrer. Eu tenho uma formação de pai e mãe que são humanistas e minhas duas irmãs também trabalham na área de humanas. A gente teve uma formação política forte em casa, a gente sempre conversou sobre política. Eu fui o único que eles falam que não estudei, né, aí virei artista. Inclusive, quando a gente tá em casa conversando, de vez em quando uma das minhas irmãs fala, porra, você tem que ler mais sobre isso, tá falando besteira. Então consideram que eu estudei pouco, às vezes pra falar sobre algum assunto de conotação política, inclusive. A gente tem vários grupos que militam por causas importantíssimas, né. Então você vê, às vezes, as feministas ficam enfesadas com alguma piada de algum humorista, porque sempre se fez piada com mulher, né. Porra, matam mulher no Brasil todos os dias. Estupram mulher no Brasil todos os dias, assim. Aí é a mesma questão do racismo, né, e da questão dos negros, né. Que tipo de idiota ainda faz piadas racistas, né. Que, como eu já disse, por que piada racista não me interessa? Porque não tem um fundo de verdade que gera a vontade de você rir, de falar, nossa, isso é verdade mesmo, né. Na verdade, a gente tem um país bem dividido, assim, né. A gente tem uma classe média que forma opinião, que tá sempre insatisfeita, né, é óbvio, né, porque a classe média sempre se fodeu, né. A gente tem um diferencial é que agora há uma política de combate à miséria. A gente tem uma década e a gente realmente tem resultados. Eu tenho várias críticas ao governo da Dilma, um monte aqui. Mas a gente realmente, se você pegar e perguntar pra ONU, a gente realmente combateu a miséria em 12 anos. Os pobres também foram incluídos nos últimos 12 anos por uma obrigação da máquina. Quem não quer 60 milhões de consumidores? Olha, a gente tem os jornais falando todo dia, ai, a crise está chegando, a recessão, eles estão falando isso há anos, né. Mas aí eu saio nas ruas aqui no Rio de Janeiro e os shoppings estão lotados, os restaurantes, pra mim um dos indicadores de que o país não vai, não tá atravessando uma crise, é você chegar, vá, por exemplo, em restaurantes do Baixo Gávea, por exemplo, no sábado, tem fila de 11 da manhã até 3 da tarde. Que crise é essa? Que as pessoas pagam 130 reais pra comer picanha e tem fila na porta do início ao fim, assim. Tchau, tchau, tchau.